Mulher faz pics de 9 mil reais, achando que estava comprando aparelhos eletrônicos de um influencer. Só que não. A conta dele tinha sido hackeada. Era golpe. Veja com Erika Blaine. O prejuízo foi de 9 mil reais. Muito suados, que não é fácil pra ninguém. E foi bem decepcionante. Elisabeth foi vítima de um golpe. A tática não é nova. Depois que os bandidos invadem o perfil, passam a publicar stories com ofertas de produtos a preços tentadores. O alvo são os seguidores que acreditam na propaganda e sem ao menos checar quem está do outro lado, fazem o pagamento. Geralmente por pics. Eu sigo uma pessoa chamada Cecília Franco. Ela dá dicas fitness, enfim. Houve uma postagem de vários eletrodomésticos, fogão, geladeira, mesa, jantar. Entrou em contato com ela no Instagram e ela respondeu de imediato. Falando que estava à disposição e que era pra gente fazer o pics. Elisabeth disse que o objetivo era comprar um fogão, um forno e um celular. Produtos que não foram entregues na casa dela. A Elisabeth ficou indignada porque a dona do perfil já tinha o hábito de divulgar produtos para venda na rede social. Por isso, especialistas em direito do consumidor acreditam que a responsabilidade pelo prejuízo deveria ser dividida. É o que defende esta advogada. Para ela, o golpe já é considerado corriqueiro, mas tem uma particularidade. Nesse caso, em especial, se torna peculiar porque uma das pessoas envolvidas é digital influencer. E ela já tinha o hábito de comercializar produtos e serviços em sua conta. O que atrai, por si só, as características do artigo 14 do CDC, que caracteriza ela como fornecedora de produtos e serviços. Com isso, tanto o Instagram como a digital influencer seriam as responsáveis por responder pelos danos causados aos consumidores. A verdadeira dona da conta conseguiu recuperar o perfil e publicou um vídeo em um dos destaques alertando sobre o golpe. Gente, mais uma vez, eu venho aqui falar para vocês. O meu Instagram foi ha-que-a-do. Eu não estava vendendo nada. Isso tem acontecido com muitas contas. Eles hackearam o meu Instagram, a minha linha telefônica, o meu e-mail. Eles criaram uma conta em um banco digital com os meus dados, com o meu nome. Mesmo com o alerta, a Elisabeth não se conforma com o prejuízo que teve. Ela faz propagandas de colágeno, de vários produtos. A empresa dela, a marca dela, é o produto dela, o Instagram dela tem quase um milhão de pessoas. Quantas pessoas mais não devem ter caído nesse golpe? Está errado. Está errado. Alguém tem que se responsabilizar, sim. É, situação realmente muito complicada. E um caso de polícia. A influenciadora, você viu, ela ocupou o espaço que ela tem nas redes sociais para dizer, olha, minha conta foi hackeada, eu não estou vendendo absolutamente nada. Nada. Isso realmente vem acontecendo por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Casos e mais casos. Pessoas famosas e pessoas comuns. Todo mundo tem passado por isso de alguma maneira. É caso de polícia, é preciso que se investigue e que, na medida do possível, você tenha cuidado e consiga checar. Agora, há pouco tempo atrás, eu recebi de um amigo também, ele estava vendendo móveis e tal, porque ele estava de mudança para São Paulo. Aquelas fotos me chamaram muito a atenção e eu localizei o meu amigo. Falei, meu irmão, tu está vendendo as coisas mesmo? Tu está indo para São Paulo? Tu está vendendo as coisas mesmo? Não estou vendendo nada. Absolutamente nada também. Minha conta foi hackeada e estão oferecendo tudo para todo mundo. Quer dizer, eu consegui checar com ele próprio, ligando para ele, se estava tudo corretinho, se ele estava vendendo mesmo aquela geladeira bonitinha, pequenininha, que estava na foto. Então, assim, ter cuidado. Tempos modernos, problemas modernos.